Hoje tem voz, tá lutado de pirão Desce com voz, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sonho Tenho um facão estampado na balacar Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com 12 mais um era ju, 9mm embaixo da bruta No caminho redo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste, varor de amante bruto Do meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto o mundo Melozinho, eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo, literalmente o enredo É só uma conquista, tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gay, deixa o corte na risco Esse nega é um peixe, ele mordeu a risco Esse nega é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Não é querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, cedo nota que tu quer Acelerando as rodas, o barulho das joias Anemão na sola Piranha, fomenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar, noite a noite Mais abençoado Peque na boca, vacuna, begue Te leva um palo, olha Hoje tá me aqui Tua lá de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço, nega eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandados tentaram Todos falharam, todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado e com carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus, eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito Desenvolvendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado, eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile, fudendo a peça Sarrar na peça, sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede, fone eu feio Minha visão de criar, tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Posturada e muita má Sem amor e sem mancar Não anerita nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse raio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje O pulso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota No arpe que Vinicius Júnior Vem, eu vim fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos gestão Só lazer, vivo nesse pique Deixe-me escutar uma história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro, dinheiro Eu lanço, tô com pente Deixe-me escutar, sabe que isso não é segredo Segredo Fuse no óleo, ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente Por amor não imploro, eu até te provo Que eu quero ser eu sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Na minha BNDA com o banco de cor Me subestiu Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é bom Já tô muito tempo botando pra ela Que foi folho roé Até hoje não esquece Na base dela é sete e tapa Ela é uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí, não dou importância Da falsidade, eu quero distância E se quiser, caô A bala canta Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro, dinheiro Eu lanço, tô com pente E cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo, me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse Que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela naja E hoje tô me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de traga Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Paval Tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé dos fãs Não paro de cantar nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o pé e cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Opa Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o pé e cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto com o pé e cola em geral Muita onda Black Lança Em Santa Maru Vou chapar Muita onda Black Lança Em Santa Maru Vou chapar Nós matem contra nós ninguém Hoje tu vai ficar igual Glock sem roupa Deixa eles se amostrar Fingir que tá bem Pra pegar minha tropa nem fazendo arruba Tá de 200k só de digital Só sinto o Paypal E eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor que os anos atrás Dinheiro a mais Já não falta mais Muita onda Black Lança Em Santa Maru Vou chapar Muita onda Black Lança Em Santa Maru Vou chapar Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Maru Colocou peito de silicone Tomei o melzinho Hoje nós vai transar Muita onda Black Lança Mais um hotel Ainda bebê Fuma fuma um Pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano Eu tô viciado no lucro Batei o bombap e o trap Fato Você sabe eu sou o único Original com Caxe mais caro do game Ouro no dente, bala no frente Se eu foda essa bitch eu nem sei o nome dela Será que ela é RGP? Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Maru Colocou peito de silicone Tomei o melzinho Hoje nós vai transar Vamos mesmo Mais um hotel Ainda bebê Hot Cush Fuma fuma um Pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda Black Lança O Santa Maru O Chapa Muita onda Black Lança O Santa Maru O Chapa Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado Mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado Nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora Mas se você for embora Não vai sobrar nada que der Mas se você for embora Vai destruir meu sentimento Mas se você for embora Eu vou ficar sem rumo Se você for embora Eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi A viver sozinho em mim Esqueci Como é não Ter você do meu lado Eu não vou mentir Difícil admitir Que o nosso futuro Ficou no passado Eu tento te esquecer Não tem como esquecer Quando eu deito Vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá Tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado Mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado Nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora Não vai sobrar nada que der Mas se você for embora Vai destruir meu sentimento Mas se você for embora Eu vou ficar sem rumo Se você for embora Eu nunca me acostumo O que somos? Diz pra mim o que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, sei, ó Sou ausência, causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano, depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom, que dá mais saudade e fica mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostoso Dá vontade de comer, tá assim, nós faltamos, não vejo o que tu pode Te como de ladinho falando sobre as coisas que tu gosta Como você preferir, só relax e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostozinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Eu quero jóia e essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto Shake das mulher E eu tô andando em estiloso Com o Jordan no meu pé Vamos passar na douticabana Pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hate falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua peça Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia e essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia cara porque o nosso bonde tem Ela anda dentro da Audi e quer fazer isso Eu sou muito gostado mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Sexo sem compromisso Filho do cordão machuca Olho de invejoso chega a pular Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a Jax cozinhando o hit, tempo todo As bandidas se molham, essa é a tropa do marcovo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Sei que o tempo é professor Se eu errei, foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou, mas se consertou Sei que o tempo é professor Se eu errei, foi por amor Se eu errei, foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou, mas se consertou Nós é putão e tem o coração partido Eu tô pequeno, já brinquei de troca-tira Na afeição quase perdi, foi o juízo Essa lágrima que cai me deixando frio Essa dor que consome, aqui é o aperta forte Esse balão tá queimando, igual chinos O tempo é veloz, mas eu passei de pós O tempo é professor, mas quem dá reloz Sei que o tempo é professor Se eu errei, foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou, mas se consertou Se conserta um coração bandido Que se perdeu por falta de juízo Mesmo o perdido tentou se encontrar Viu que o topo quer o seu lugar E a rua nós veio dar Lama, mas nós é o diamante das esquinas Do RJ, todo dia bala Homem, o menor de 12 anos aprende Ser sujeito homem Odiado pelo mundo cresce Ódio no olhar e o coração vazio Pente adaptado e uma mãe sozinha Vários já tentaram te derrubar Mas Deus tinha um plano montado pra sua vida Também roubou pro amor ao próximo Ele viu os cria morrendo com os próprios olhos Todas as cicatrizes elas criaram um monstro Mas ele fez o mundo girar com a força que vem do ódio Agora no bolso tem uma cena Ele matou um leão por dia Andando por onde ninguém andava Quando eu vi o noite ninguém via Tem a visão e vi a lei que os olhos enxergam Essa luz não pode ser a mesma que te seca Quantas vezes eu errei, mas pensando nela O inimigo na minha frente não fugir da guerra Eu sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou, mas se consertou Se conserta um coração bandido Que se perdeu por falta de juízo Mesmo o perdido tentou se encontrar Viu que o topo quer o seu lugar O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou deu combustível e muita nota Minha família na plateia chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o pata, amado, mano Vários querem na D.A.O. Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio Meu porte na pistola Roletano de gel E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Calentando na escola Nada chegou chamado Brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara Lembrava das travas Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá vir a cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E gente de ouro com a minha família inteira E tipo na pista sempre buscado o levante Mas sem olho grande Que é meu Deus que me deu O porradão no pulso com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro mais falado Coviçado Posturado Elegante Bem trajado Rependo para ninguém Quem nós é a tropa do banteio Pente fria Tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria É atraso Doutrinado pelo certo E eu me recuso a errar Agora é pouco papo Pois otário recalcado Que me julgou no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas Fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Lembro quando tu me ensinou Lembro quando tu me abraçou Mas foi a infância que mostrou O que é o valor O que é o valor Partiu pra pista Mulher linda de família Também tem suas correrias E erro não vou aceitar Ele me falou que a grande fé Vem lá de cima É batalhando Que conquiste Não é fácil encontrar Do lado de cima Ela foi lá na casinha Lá do morro da esquina Pra tentar me rastrear E o favelado Virou homem de família Conquistou sua disciplina Troco arma por cantar Mas se não der valor Vê que o clima esfriou Vou tentar reconquistar Aqui sempre é o seu lugar E vai lá E ela aprovou Que tá do meu lado E se arriscou Com seu eterno apaixonado Sempre mostrando seu valor Que me chocou Me desarmou E me provou Que a vida louca Também pede pro amor E me chocou Com a competição Tá tudo fluindo Aqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilão Favela do chique Outro patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram me parar Mas é bravão me pegar Quem me prota A gente não dorme Claro recalcado Com inveja Aqui o pai tá forte Pitbull no pigente esprana Com mais de cinquenta grama Faturando muita grana Deixo mais de cem caramba Coce Vendedora fica em choque E nada reclama Sigo na minha parte Melhoria pra minha família Atividade não macabobira Se o bichista diga Ó a complexão Tá tudo fluindo Aqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilão Cabelo na régua Já que é sexta-feira O trem tá na pista Que é fã contrapeita Se soltar o pitch Maneirinho deita Se for faixa rosa Vem com os faixa preta Cordão de ouro Dezoito quilote Fumaça sobe No tento da nave Ela me liga Querendo homenagem Junta todas as coisas O pai dá strike Perfumez a lana E o cheiro vai longe Se o antigo tá no meu corpo O Paco Rabanne Se o pai passa de trena Ela diz que é o homem Maneirinho Pac-Man Que te dá Que te come É só faixa preta Jacaré na peita De Balenciaga Onde chega Para Nós é o trem Bala Alemão Não vem Se peixes Tá tiga Ó a complexão Tá tudo Fluindo Aqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilão Favela do chique Ou do patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram me parar Mas é pra bom Me pegar Quem me protesta Não dorme Para o recalcado Com inveja Que o pai tá foda Peixes Tá tiga Ó a complexão Tá tudo Fluindo Aqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilo É o GM No beat Meado de 2002 Eu tive um sonho Muito louco Cantar um funk Fazer história Na favela Eu fui pro mundo Dei um beijo Na coroa Cantei em palcos Que não tinha Nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina Lapidando Seu talento É só uma fase Faz partido Crescimento Pra quem tá no corre A vitória Vem com o tempo Trabalhando duro Lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou Hoje vai querer ver Perdi o ex Tirou a posse nota aqui O sabelado Tirando o lazer Faz um favor Joga o flash Em mim Eu vou de Felipe Play Eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique O chefe Roupa de grife Com Juliette Olha a passada Dos moleque O bairro com o GM E te esquece Quem não conhece Tá sem internet Respeita o momento Dos moleque Me acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela Pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou E mudou meus planos Me deu uma casa E um carro do ano Do ano E lá no passado Eu pensei no futuro Traz em minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas pago Eu pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo É quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou E mudou meus planos Me deu uma casa E um carro do ano Do ano É o GM No beat Emplacado É que eu mal sei falar de amor Mas contigo tudo a ti mudou Tava pela pista Mó doideira E você chegou Querendo ser minha namorada Me tirou daquela vida errada É que eu te encontrei No momento que eu mais precisava Não acreditei Mas tu era tudo o que faltava É daquelas que soma Até na hora chata E na minha fase ruim Não me abandonou por nada Quase o tempo que for amor Saiba que eu vou estar contigo Aquele temporal passou Agora não vai ter perigo Sem fuzil hoje solta a voz Sigo calmo e se é inimigo Hoje em dia só pensa em nós Vem pra sempre ficar comigo Bandida Ficar longe é mó castigo Sabe que meu dia Fica bem melhor contigo E quando eu tô na pista E bate saudades Ela me liga Só não fica de ciúmes Bebê Tô na correria É que eu mal sei falar de amor Mas contigo tudo a ti mudou Tava pela pista Mó doideira E você chegou Querendo ser minha namorada Me tirou daquela vida errada É que eu mal sei falar de amor Mas contigo tudo a ti mudou Tava pela pista Mó doideira E você chegou Querendo ser minha namorada Me tirou daquela vida errada Essa madrugada aqui na Vila Quinta Aconteceu uma invasão O resultado não foi bom Vocês conferem A reportagem de Ricardo Pedro Até o mês triste Bom bem Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Oroã é famoso Só dou pra vim de Augustin A estela pro cantim Só ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho E brecha pra mim Bom bem Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Oroã é famoso Só dou pra vim de Augustin A estela pro cantim Só ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho E brecha pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho Dormindo com o meu travesseiro Não faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho Dormindo com o meu travesseiro Bom bem Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Oroã é famoso Só dou pra vim de Augustin A estela pro cantim Sou ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho E brecha pra mim Dance, tobe Vai dançinha do Tik Tok Rebola por Melody Glow Dance, tobe Vai dançinha do Tik Tok Rebola por Melody Glow Rebola por Melody Glow Bom bem Aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Oroã é famoso Só dou pra vim de Augustin Só dou pra vim de Augustin A estela pro cantim Sou ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho Pra bom de alemãozinho E brecha pra vim de Augustin A estela pro cantim A estela pro cantim Só ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho Tô toda gostosa de fende Tô toda gostosa carente Mas não ganho um coração na gangue Você fala que é mídia Mas tu é fofoca Eu não ligo prazer é emoção Eu levantei minha área Mas dentro da área Vários ainda me acham cuzão Eu me mantenho calmo Maldade na mente Bondade no meu coração Carburando um speck Em cima da laje Fumaça dentro do balão Eu sou cria da rua Vivia na esquina Neguinho sou pichado Reflexo de bolinha Essas gata na minha Jogando por da mão Nada mal é minha firma Todas essas novinhas Sentando no paizão Ela pede que mete Ela fica de lado Eu não tenho mais perdão Moça da Louis Vuitton Sinto da Baby Simon Eu e meus irmão Tô dentro da prisão Ela já passou o batom Eu sei sua intenção Ela marcou meu que bom Dentro da nossa mansão Tô todo meu irmão É de Gandhi Tô do meu irmão Pra frente Tô do meu irmão Fazendo dinheiro Essa porra já entrou Na minha mente Tô do meu irmão É de Gandhi Tô toda gostosa De Fendi Tô toda gostosa Carente Mas não ganho o coração Da gangue Eles tão fazendo esforço Mas esses cara Nem nos ofendem Eu posso gastar Essa grana com a grife Mas o meu bolso Nem sente Eu vejo a maldade No olhar dessa beat Escondo a cara de inocente Se eu falar a palavra Em cima desse beat Eu faço um atrio Vira crente Se eu to com a anese Eu caio no beat Eu faço esse som Vira trend Ou tu pensou Que eu ia morrer na lama Eu não vou cair nesse trap Ou tu pensou Que eu não ia fazer essa grana Jogando caro com a sete Deixo a caça dando gargalhada Ele tá fora de sete De sete De sete Por isso que Eu deixo a joia Fazendo esse brilho Joia Fazendo esse brilho Pra esquentar o coração Frio Nas ruas Eu vi um de Troia Apertar o gatilho Um alemãozinho doido Pra ser trilho Todo meu irmão é de Gandhi Todo meu irmão é de Gandhi Todo meu irmão pra frente Todo meu irmão fazendo dinheiro Essa porra já entrou na minha mente Todo meu irmão é de Gandhi Tô toda gostosa de Fendi Tô toda gostosa carente Mas não ganha o coração da Gandhi Safada carente Chama atenção Sabe que é diferente Fome é atenção Posturada na lente Faço carvão Enquanto ela mama Num banco da frente Caio Essa vadia disse que me ama Bitch don't like Sabe manipular minha voz É um don't Don't do like Portando os kit mais caro Trajadão Tô tipo don't like Comédia se tenta vai ficar De exemplo na sola do Nike Sem cartão clonado sem traficar Seu estrela no hotel e no GTA Linhas se transformam em lobo-guará Neves de brilhar Karen Benzema Só menor de raça Tudo poutrinado Paz terrível Camisa de time sempre posturada Balão na orelha Só tem perna e de calo Seiscentas corta de giro Várias piranha do lado Todo meu irmão é de Gandhi Todo meu irmão pra frente Todo meu irmão fazendo dinheiro Essa porra já entrou na minha mente Todo meu irmão é de Gandhi Tô toda gostosa de Fendi Tô toda gostosa carente Mas não ganho o coração da gangue Fê 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 Menorzinho exibido Gosta de andar no estilo Bota uma glock no baile E um balão no ouvido Todas elas se amaram Só porque eu sou bandido Paro tudo onde chego Arodiado de bico Menorzinho exibido Gosta de andar no estilo Bota uma glock no baile E um balão no ouvido Todas elas se amaram Só porque eu sou bandido Paro tudo onde chego Arodiado de bico Eu só tava traficando Fazendo minha mãe chorar Agora eu tô cantando É brabão de me pegar Quebrando as casas de show Botando grana no bolso Dá uma casa pra coroa Fica aí com muito novo Quando eu era mais novo Eu perdi foi um irmão Que saudade você faz Tu feriu meu coração Me olha daí de cima E agora eu tô cantando Minha vida tá mudando Na família festejando Final de semana Levo a fiel no shopping Escolhe só peça a cara Que mais tarde tá no poste A XR é da nova Na garupa amagada Curti a noite de dama Posto uma foto no story Rebole em cima de mim Na dança do Tik Tok Vai descendo e saando No pentão de Robocop Sabe que onde eu passo Sempre exalo o perfume Mal pet ou two on two Esse dois são de costume Menorzinho exibido Gosta de andar no estilo Bota uma glock no baile E um balão no ouvido Todas elas se amaram Só porque eu sou bandido Paro tudo onde chego A odiado de bico Menorzinho exibido Gosta de andar no estilo Bota uma glock no baile E um balão no ouvido Todas elas se amaram Só porque eu sou bandido Paro tudo onde chego A odiado de bico Venho avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Geme bem baixinho No meu ouvido Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não tem conflito Deixa escondido Vem pro quarto Vem, mostra sua maldade Me faz tudo aquilo Que tu falou por mensagem Me fala que me ama Não me conta essas bobagens Toma, 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 toma No meu quarto É sem massagem Então me chama, baby Hoje a noite a gente queima Aqui tem muito espaço Traz amiga sem problema Faça amor, não faça guerra Esse é nosso dilema Praterniza nosso caso Mita só calcinha de reina Geme baixo, safada Na cama é só pancada Não vem com essa desculpa Que já tem que ir pra casa Me casa, sou casa A gente em brasa Sua bomba é de outro mundo Eu vou contar pra NASA Essa é a elite Amor me mostra a cor da sua calcinha Eu vou ser sem roupa Confesso que isso vicia Bagunça minha cama Sem pensar duas vezes Falar que me ama Só por interesse Quer correr perigo E toda noite ela me chama Já virou um vício Vem morar na minha cama Geme bem baixinho Meu ouvido Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondido Ela é parte das finas E o papai não gostou de mim Ele nem imagina O que ela vem fazer aqui Vários plays, bora cola Mas ela senta pra mim Me casa, sou casa Você só sai tremendo daqui Venho avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar Já tem um tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Geme bem baixinho Meu ouvido Desse jeito nós corre perigo Tá na sua assura Não tem conflito Deixa falar Fazendo o dobro da terça Passada Com as peças Cartas na mesa Tudo no seu lugar Espero que ninguém se esqueça Como se deve andar Tudo normal Segue normal Segue normal De frente pro mal E blindado pela fé Aqui nós só vale o que tem ou o que é Mas faz e mais não faz em todo esse dinheiro Nós é a voz do baile e chove mulher E pra esse detalhe Eu não fui o primeiro E por onde nós passa Sempre chamando a atenção E Sempre provando na raça Enriquecendo a gestão E Formando um elenco lindo Levanta os que tão caído Menor Nós tá aí pra isso Melhor que ninguém Que isso Yeah Nossa vida é louca Com atitude consciente Um dois igual fumaça Pra nós entrar na tua mente Ligando pra nada Sem contar bala no pente Vai ver na rajada E também ser emetente No mirante Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tenta subir os amigos é cruel Menor A cena é aquela Eu vejo a minha favela De cima do morro eu vou te palmear Pisa lá que vai engolir bala se atravessar Block paint robocop Ela não pode falhar E o destino é um sócio Os mandados tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tacava nessas patricinhas Mas é a mesma Não, não Não tem ilusão Lembro quem desmerecia Agora quer chamar de irmão É que hoje várias quer fudir No contato do BG Desfruta do meu lazer Fazer hit com tese Brota na base do escudo Que vai se satisfazer Bebe whisky e usa lança Que não é garante o prazer Dormirante mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir os amigos é cruel Menor assim Nem aquela Música Música Perdoa por favor Música 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 Música